Pessoal, aqui é o vestido da Emília, tá? Eu resolvi fazer dessa forma aqui, fecha aqui pela frente, aqui é as costas, tá? E aqui, eu fiz dessa forma aqui. A linha, eu amarrei aqui debaixo do botão, fica preso aqui debaixo, de forma que aqui não sai, tá? Desse lado aqui não sai, então, e desse lado fica preso aqui. Esse aqui é um vestido teste, tá? Vocês podem procurar as cores mais fortes, um verde mais forte, amarelo mais forte, né? E o vermelho também. É que eu improvisei com os botões que eu tinha, só mesmo pra modelar e mostrar pra vocês. E aqui, pra ficar melhor o entendimento, eu fiz um molde, tá? Dessa forma aqui, ó. Eu desenhei esse molde aqui, pra vocês entenderem. Então, são lados iguais, né? Do mesmo jeito que nós vamos trabalhar essa parte vermelha, aqui, nós vamos trabalhar essa parte amarela desse mesmo jeito, tá? Então, aqui. Aqui, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos começar aqui pelas costas, ó. Nós vamos começar por aqui, ó. Vamos fazer a correntinha por aqui. Vamos começar aqui. Vamos fazer esse lado aqui, daqui até a manga, vamos finalizar aqui desse lado. Isso aqui é o acabamento, nós faremos no final, esse acabamento, tá? Então, olha. Aí, eu cortei aqui, ó. Tá vendo? Aqui é pra vocês entenderem como é que vai ser trabalhada essa manga. Nós vamos começar aqui. Vamos fazer trabalhar as carreirinhas. Quando chegar aqui, paramos aqui. Começa a trabalhar essa carreira, arremata e pega aqui novamente. Aí, aqui na frente, vai ficar um pouquinho complicado pra fazer a manga primeiro. Então, o que que eu vou fazer? Quando a gente tiver aqui, eu vou fazer as correntinhas até aqui. Trabalhar isso aqui tudinho até finalizar o lado, arremata. Aí, depois, pegamos aqui esse pedaço pra fazermos esse pedacinho aqui da manga, tá? Do mesmo jeito que vocês vão fazer a parte vermelha, é o mesmo jeito com a parte amarela. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido da carreira, tá vendo? Vamos trabalhar desse formato aqui. Depois, pegamos novamente os pontinhos aqui amarelo, fazemos esse lado todinho até chegar esse lado. Depois dessas duas partes prontas, nós vamos trabalhar a saia. A saia, nós vamos trabalhar assim. Vamos começar aqui. Quando chegar aqui, nós vamos torcer a linha e vamos pegar a linha vermelha. Então, vamos trabalhar o vermelho até o final, chegando aqui, torce a linha, pego o amarelo e assim vamos até o finalzinho, tá? Aqui nós não vamos cortar a linha nem amarrar, só vamos trocar de lado a linha. Quando finalizarmos, aí nós vamos fazer esse acabamento, esse acabamento, esse acabamento, o acabamento aqui em volta, tá? Todinho assim. Vamos trabalhar só com a linha Anne, tá? E nós vamos começar com a vermelha. Nós vamos começar fazendo 20 correntinhas, tá? Com a linha vermelha. Agora, o ponto aqui que eu quero mostrar pra vocês, eu vou trocar de linha pra me mostrar pra vocês o efeito. Pra ficar com esse efeito aqui, ó, com essa linhazinha aqui, na beiradinha, eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos trabalhar, tá? Ó, eu fiz um pedaço aqui nessa linha, olha, você vê que aqui embaixo fica correntinha e aqui em cima também fica correntinha. Então, vou pegar essa linha aqui, uma lã, peguei uma lã grossa, um pedacinho de lã grossa, uma agulha grossa, só um pedacinho, trabalhar um pedacinho pra vocês verem como é que é. Vou fazer dez correntinhas, um, dois, faz um pouquinho folgado, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? E uma pra voltar. Agora, ao invés de nós pegarmos essa perninha da correntinha, vocês vão virar atrás. Atrás da correntinha tem essa barriguinha aqui, ó, forma essa barriguinha, tá vendo? É nessa barriguinha que vocês vão pegar, tá vendo? Então, vocês vão pegar aqui atrás, ó, e fazer o ponto baixo. A carreira toda assim. É um pouco trabalhoso essa primeira carreirinha, mas o efeito fica muito bom, o acabamento fica muito bonito. Atrás da correntinha. Nessa barriguinha que forma aqui atrás. Tá? Então, assim, a primeira carreira lá, no vermelho, vocês vão trabalhar exatamente dessa forma aqui. Até o final da carreira. Quando voltar, aí já é ponto baixo, normalmente. Terminou, ó, olha como é que fica, ó. Fica a correntinha em cima e fica a correntinha embaixo. Tá? É esse efeito aqui que nós queremos. Aí, vai fazer uma correntinha, vai virar o trabalho e começa agora ponto baixo normalmente, tá? Então, é desse jeito aqui que nós vamos trabalhar. Vinte correntinhas. Uma pra voltar. E começa a pegar aqui atrás pela barriguinha aqui da linha, tá? Vou fazer e vou fazer e volto pra mostrar. Ó, fica assim. As correntinhas embaixo e correntinha em cima. Pronto. Pronto, finalizamos aqui a carreira. Com os pontos baixos nos vinte. Uma correntinha. E vamos voltar. A partir daqui, nós vamos marcar esta carreira. E nós vamos trabalhar por quatorze carreiras desse jeito aqui, tá? Ponto sobre ponto. Chegando lá no final, faz uma correntinha, volta. Todo final de carreira é desse jeito. Faz uma correntinha, volta. Então, eu vou marcar aqui, tá? A partir daqui. Quem tiver marcador, usa marcador. Eu tenho, mas eu acho que ele forma um buraco. Fica um buraco grande, eu não gosto. Vou colocar a linha mesmo, tá? Aqui, ó. Botei o marcador. A partir daqui, nós vamos trabalhar quatorze carreirinhas, tá? E eu vou trabalhar. Vai e vem, vai e vem. E volto pra mostrar pra vocês. Bom, aqui fizemos as quatorze carreiras. Aqui é o marcador. E daqui até aqui, temos quatorze carreiras, tá? Então, fizemos. Dá três até a dezesseis. E agora, vamos dividir aqui. Nós temos vinte pontos aqui. Vamos trabalhar nos doze, pra fazer a manga. Vamos trabalhar os doze pontos aqui. E vamos deixar oito pontos aqui esperando. Então, aqui, nós estamos exatamente aqui, ó. Vamos trabalhar nesses doze pontos aqui, pra fazer esta manguinha, tá? Então, é isso aí. Vamos lá. Uma correntinha. Pra voltar. E vamos trabalhar os doze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze pontos baixos. Fazemos uma correntinha e vamos voltar. Agora, vamos trabalhar. Nós fizemos uma carreira, são um total de sete. São sete carreiras com doze pontos. Então, vamos trabalhar mais seis, né? Com essa aqui, sete. Eu vou trabalhar seis carreiras e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, estamos finalizando a última carreira, contando daqui até aqui, são sete carreiras. Estou finalizando a sétima. Aqui, nós precisamos agora... Chegar nesse ponto aqui pra começarmos o outro lado. Então, vamos fazer ponto baixo aqui nessa lateral até chegar nesse cantinho aqui. Vou fazer nesse cantinho mais um ponto baixo. Mais outro ponto baixo pra virar aqui. E vou fazer aqui ponto baixo em toda essa lateral aqui. Até chegar no cantinho. Chegamos no cantinho. Agora, aqui, vamos trabalhar esses oito pontos baixos até chegar aqui. Pra gente fazer o outro lado da frente do vestidinho. Fazemos uma correntinha pra voltar. Agora, aqui, é assim. Olha bem. Vocês já fizeram as costas, tá? Aqui, agora, nós vamos fazer esse lado aqui da frente. Então, nós vamos continuar... Voltar esses oito pontos baixos. E em seguida, vamos fazer doze correntinhas até aqui. Então, vou fazer os oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Em seguida, as oito correntinhas. Um, dois, um, oito não. Aliás, fiz oito pontos baixos, doze. Que é um total de vinte. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá? Até aqui. Doze. Agora, vamos voltar em ponto baixo. Nos doze, faz uma correntinha pra voltar e começa a fazer os doze pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Continuamos os oito pontos baixos até o final da carreira. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Uma correntinha pra voltar. Aqui. Pronto. Mostrar pra vocês como é que tá. Bom, aqui é esse lado. E agora, estamos começando o lado da frente. Tá? Aqui. Nós vamos trabalhar agora. Esse lado aqui. E depois, vamos pegar, arrematar e voltar aqui, ó. E fazer esse pedacinho da manga, tá? Então, nós vamos. Então, fizemos. Então, aí agora. Vamos trabalhar. Vou marcar esse ponto aqui. Vamos trabalhar mais sete carreiras. Nós vamos, em vez de trabalhar todas até aqui, nós vamos trabalhar só sete. Vai parar mais ou menos por aqui, assim. Aí, nós vamos começar a diminuir pra fazer o decote do vestido. Tá? Então, nós vamos marcar nesse ponto. Vou trabalhar aqui um pedacinho. Pra colocar. Fizemos as oito carreiras e vamos agora, ó. Daqui até aqui, fizemos as oito carreiras. Vamos agora pra carreira de número 35. Aqui, essa carreira, em vez de trabalharmos os 20, nós vamos trabalhar somente 17. Vamos deixar, já vamos fazer uma redução aqui, ó, de três pontinhos, tá? Vamos deixar três sem fazer. Então, eu vou trabalhar os 17 e volto pra mostrar pra vocês. Olha. Deixamos os três sem fazer, tá? Um, dois, três. Então, trabalhamos os 17 pontinhos. Agora, vamos voltar e vamos, vamos pra carreira 36. Então, aqui é só fazer uma correntinha pra voltar. E vamos trabalhar os 17 pontos baixos, tá? Volta. Ponto sobre ponto. E lá no final da carreira eu mostro pra vocês. Olha aqui, ó. A redução. Depois, tem um acabamento pra isso aqui ficar retinho, tá? Ele fica desse jeito aqui, mas depois, no final, a gente vai fazer o acabamento. Chegamos ao final, uma correntinha, vira. Nesta outra carreira, nós vamos fazer mais três reduções aqui. Então, vai ser 14 pontos baixos. Vou marcar novamente essa carreira aqui, pra vocês entenderem a redução. Vou marcar aqui. Então, já fizemos uma redução de três e vamos pra segunda redução de três, tá? Tá marcadinho aqui. Então, agora, serão 14 pontos baixos. 14. Correntinha pra voltar. Vamos trabalhar os 14 até o final. Chegando lá, eu mostro pra vocês. Fizemos 14, correntinha, volta. Nessa, mais uma redução, tá? Agora, mais três reduções. Então, agora vai ser 11 pontos baixos. Vou trabalhar os 11 pontos baixos até o final e mostro pra vocês. Vou marcar aqui, mais essa redução aqui, pra vocês entenderem, tá? Tá? Mais uma redução. Então, já mostro pra vocês. Vou trabalhar 11 e mostro. Pronto. Fizemos os 11. Deixamos os três aqui, ó, sem fazer. Faz a correntinha e volta. E vamos trabalhar até o final desses 11. Já mostro pra vocês. Pronto. Cheguei ao final das reduções. Então, vocês viram que foi... A redução nessa linha aqui amarela, verde. A redução na linha amarela e a redução aqui na linha branca, né? Foram três, tá? Fica desse jeito. E no final, a gente vai fazer o acabamento, ele fica retinho. Então, terminou aqui, tá? Terminou. Chegou aqui na frente, olha. Aqui assim, tá? Tá faltando esse pedaço aqui da manga, a gente fazer. E nós chegamos aqui. Só que agora, pra aproveitar que a linha tá aqui, nós estamos com a linha aqui, nós vamos trabalhar esse lado aqui, ó. Vamos trabalhar até chegar aqui nesse finalzinho aqui. E vamos arrematar aqui e depois faremos esse pedacinho da manga. Eu vou explicar por que que nós vamos trabalhar esse lado aqui nessa lateral aqui. Olha só. Que eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Quando eu terminei aqui, eu fiz esse ponto baixo aqui, ó. Ele ficou com esse acabamento bem bonito, tá vendo? Já nessa parte aqui, eu não fiz acabamento, já pra vocês verem. Quando não faz o acabamento, ó, o ponto baixo, olha como é que ele fica. Tá vendo? Ele não fica tão bonito quanto esse daqui. Então, por isso que nós vamos fazer essa carreira toda de ponto baixo e arrematar bem nesse cantinho aqui. Então, aqui... Eu já posso tirar os marcadores, que é só pra vocês entenderem. Então, a gente agora vai fazer os pontos baixos aqui. Sempre aqui nessa quina, eu faço três pontos baixos juntos, por causa da curva. Então, geralmente é três, tá? Já tinha um, dois e três. Aqui vocês vão pegando... Na laçadinha daqui do crochê, tá? Ó, com a laçadinha aqui, ponto baixo. Uma laçadinha aqui, ó, ponto baixo. Toda a laçadinha que vocês verem aqui, vai fazendo ponto baixo. Laçadinha. Tem hora que o ponto tá apertado. Ó, a laçadinha vai fazendo ponto baixo. Laçadinha, ponto baixo. Laçadinha, ponto baixo. Desse jeito aqui. Olha, ele fica assim, tá vendo? Fica com acabamento melhor pra gente pegar quando for trabalhar com o amarelo. Vou fazer até o final e mostro pra vocês. Chegando aqui o finalzinho. Pronto. Vou arrematar aqui. Depois é só pegar a agulha... E arrematar esta pontinha aqui por dentro. Como eu já ensinei várias vezes, só passar a linha aqui por dentro. Agora, nós vamos continuar este pedaço, terminar esta manguinha aqui, ó. Tá vendo assim, aqui? Nós vamos trabalhar estas carreiras aqui. Vamos fazer aquele nozinho... Com a argolinha, né? Olha. Deixa ela bem pequenininha. E vamos pegar aqui, ó, do lado do ombro. E vamos trabalhar os doze... Os doze pontos baixos. Já aproveita e já vai arrematando esta pontinha que sobrou, que fica aqui, ó. Um, vamos lá. Vou fazer o primeiro. São doze. Um... Dois... Já vai arrematar a pontinha. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Já posso cortar. Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Uma correntinha pra girar e vamos voltar. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, nós vamos trabalhar mais seis carreiras em ponto baixo, tá? Que é pra fazer esse lado dessa manguinha da frente. Agora, ao mesmo tempo que aqui embaixo vai ficar aberto, tá vendo? Ao mesmo tempo que nós vamos trabalhar, nós vamos unir a esse lado aqui. Aí, vocês vão fazer desse jeito aqui, ó. Pega essa correntinha, passa aqui por dentro... E continua fazendo os doze pontos baixos. Um... Dois... Três... Aí, eu vou fazer a carreira toda. Doze... Correntinha pra voltar... E volto os doze. Doze... Doze... Correntinha pra voltar. A mesma coisa. Pega aqui do lado... Passa aqui a correntinha aqui por dentro... E volta fazendo os doze pontos baixos. Vocês vão trabalhar desse jeito nas seis carreirinhas, vai e vem, vai e vem. Quando volta, passa a laçadinha por dentro pra prender desse lado aqui, ó. Já fica costuradinho. Porque se vocês não fizerem isso, vai ter que pegar a agulha de tapeçaria e costurar. Tá? Olha lá, chegando lá no final dos doze, faz uma correntinha pra voltar, vira o trabalho e continua novamente. Até terminar as seis carreirinhas aqui. Então, a última aqui, né? Até... Estão na última carreira. Última... Das seis carreiras. Chegando aqui, nós vamos fazer o seguinte. Ó, veja que tá pronta aqui as manguinhas, as costas e a frente. O que que nós vamos fazer? Vamos trabalhar em ponto baixo aqui, pelo ombro. Chega nessa parte aqui, vamos fazer esse arremate aqui. E aqui, a gente finaliza aqui, ó. Arremata bem aqui, tá? Aqui na esquininha, vamos fazer três. Já tem um... Dois... Três. Onde tiver a laçadinha, ponto baixo. Laçadinha, ponto baixo. E aí, vocês vão trabalhando desse jeito aqui, tá? Em toda a volta. Vou trabalhar aqui, até aqui e mostro. Chegando aqui no finalzinho. Vou virar novamente, três. Uma... Duas... Três. Vou pegar aqui, nessa correntinha. Nessa correntinha. Daqui, nós já vamos pular pra esta correntinha aqui, ó. Pulo pra aqui, uma... Duas... Três. A gente já pula pra esta correntinha aqui. Uma... Duas... Três. Pulo pra essa daqui. Pronto, aqui eu já vou arrematar aqui, tá? Trabalhar desse jeito, porque depois ainda tem um outro acabamento aqui por cima. Então, eu vou arrematar nesse ponto aqui. Ponto baixo. Mais um. Dois pontos baixíssimo. Ponto baixíssimo. Pronto. Aqui é só pegar a agulha e arrematar aqui por dentro. Essa ponta aqui. Tá pronto a parte da frente. Agora, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar, fazer a outra parte amarela, exatamente com essa mesma receita. Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que nós vamos começar aqui a parte amarela. Mas, não vou gravar, porque é exatamente igual essa daqui. Idêntica, tá? Do mesmo jeitinho. Então, eu vou mostrar como é que faz aqui amarela o comecinho. E vocês continuam aí. Vamos lá. Pegamos a linha amarela, aquele nozinho. Pega do lado do decote, aqui, ó. Em cima do decote. E amarra aqui. Amarra aqui nesse cantinho, tá? Vocês já vão arrematando, já vão pegando a linha e vão arrematando. Aí, aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar um ponto baixo nessa linha, nessa alcinha de dentro. Deixa a alcinha de fora lá, esperando. E vocês vão trabalhando só na alcinha de dentro. Que é pra ficar com aquele acabamento que eu mostrei pra vocês. Olha. Aí, fica bonito desse lado aqui, tá? Vamos arrematando a pontinha da linha. Pode cortar agora. Pronto. Então, trabalha essa carreira toda, os 20 pontos, até chegar aqui. Eu vou trabalhar e mostro pra vocês. Olha, chegando aqui, nos 20 pontos, uma correntinha e volta. Como eu, vocês vão seguir a mesma receita. Então, são 14, são 14 aqui, né? 14 carreirinhas que vocês vão fazer. Então, agora, é só trabalhar normalmente ponto sobre ponto e seguir a receita. Exatamente como eu mostrei pra vocês esse lado aqui, tá bom? Então, eu vou fazer todo e venho mostrar pra vocês já com o amarelo todo pronto. Só vou mostrar como que a gente vai costurar aqui, costurar aqui em cima, tá? Fechar o decote aqui em cima, o ombro. Como eu vou costurar o ombro. Pronto. Fizemos o outro lado exatamente igual, tá? O amarelinho exatamente igual o vermelho. Olha, o acabamento da emenda ficou bem bonito. Aqui também ficou bem bonito. Bom, então, desse lado vermelho, desse lado amarelo. Vou colocar esse marcador aqui só pra vocês saberem qual que é o lado direito, qual que é o lado... O lado do avesso. Esse aqui é o lado direito, tá? E aqui é o lado avesso. Então, agora, nós vamos fechar o ombro. Vamos pegar a agulha de tapeçaria. E vamos costurar, vamos virar aqui do lado avesso. E vamos costurar aqui o ombro. Ponto por ponto aqui, ó. Vamos pegar... Desse lado aqui. Aqui é simples, é uma costura simples, tá? Normal. Vou dar um nozinho aqui, ó. Pra ficar mais reforçado. E essa ponta, e depois eu pego a agulha e remato ela aqui por dentro. Então, vamos lá. Olha. Só pegar o lado de lá. Costurando, vou costurar nesse sentido assim. Vai e vem. Vai e vem, tá? Desse jeito aqui, ó. Pra lá. E pra cá. E dá sempre uma puxadinha. Pra lá. E pra cá. E pra cá. Pra lá. Dessa forma aqui, tá? Até o final. Chegamos aqui, finalzinho. Aqui a gente passa várias vezes pra ficar bem reforçadinho. Uma. Duas. Três. Três vezes, tá? E dá um nozinho. Pronto. Costurado. Vou pegar a pontinha e vou arrematar aqui por dentro. Passar assim por volta de uns dois centímetros é o suficiente. Ó. Tá vendo? Aqui é só cortar. Pronto. Vou cortar. Continha arrematada. Pega essa pontinha aqui e a mesma coisa, tá? Mesma coisinha aqui. Arrematando a ponta aqui por dentro. Passar por uns dois centímetros aqui, mais ou menos. Tá bom. Ó. Pronto. Pontinha arrematada. Costuradinha. Lado avesso, agora só virar. Olha. Costuradinha. Aí, vocês vão pegar a linha amarela e fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? Vira do lado avesso. Vamos virar. Vira do lado avesso. Pega a agulha amarela e costura esse lado aqui. Tá? Pronto. Costuramos o lado amarelo do mesmo jeito do vermelho. Viramos. Todos os dois lados costurados. Então, lembrando que esse lado aqui é o direito. Pronto. Desta forma aqui. Agora, vamos fazer a parte da saia, tá? Tá aqui. A roupinha. Vermelho desse lado e amarelo. Então, vamos começar a fazer a saia. Vamos começar... Por esse lado aqui, ó. O amarelo. Tá? Vamos começar aqui, ó. Por esse lado amarelo. Então... Lembrando que nós fizemos aquele acabamento bonito aqui dos dois lados. Pra ficar com acabamento bem bonito. Então, vamos agora pegar a linha amarela. Vamos fazer aquele nozinho. E vamos... Dar um nozinho aqui, ó. E vamos pegar... Aqui. Bem no cantinho. Puxa pra ficar o nozinho bem apertadinho aqui, ó. E lembrando aqui... Que a gente vai pegar... Olha, tá vendo que tem a correntinha? Nós vamos pegar a correntinha de trás. Tá? A alcinha de trás. Já vai arrematando o pontinho. Vamos fazer a carreirinha de ponto baixo aqui. E deixa a alcinha da frente pra ficar com acabamento bem bonito. Vamos lá. Chegando já aqui no finalzinho da vermelha. Agora, deixamos essa cor amarela e esperando. Pegamos a vermelha. Damos aquele nozinho. Nozinho. Puxamos aqui o nozinho vermelho. Deixo o amarelo aqui esperando. Puxa o vermelho. Passa aqui por dentro. E deixa as pontinhas aqui esperando, tá? E vamos continuar aqui, ó. Na alcinha de trás. Agora, vamos... Deixa amarela esperando. Essa pontinha aqui da vermelha, a gente já vai arrematando ela, tá? E vamos arrematar aqui, ó. E do mesmo jeito aqui. Deixando a alcinha da frente. E pegando só a alcinha de trás. Da correntinha. E ao mesmo tempo arrematando a pontinha aqui. Faz um pedacinho e depois a gente vai cortar essa pontinha aqui. Agora, eu vou cortar essa pontinha aqui do vermelho pra não ficar me atrapalhando. Olha, a amarela tá lá esperando. Não corta. Deixa a amarela lá. Aí, aqui, ó. Continua, tá? Vou fazer até o finalzinho aqui. E mostro pra vocês, tá? Sempre na alcinha de trás. Deixa da frente aqui. Chegamos, né? O finalzinho aqui, ó. No último. Faz a correntinha. E volta. Tá? Vou voltar aqui. Agora, aqui, a mesma coisa. Ponto baixo. Tá? Ponto sobre ponto. Até aqui, eu vou trabalhar até aqui, ó. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como vai ser. Tá? E volto. Vou repetir aqui, pra quem não entendeu. Penúltimo ponto amarelo. E o último ponto amarelo. No último amarelo, não termina assim, não. Só deixa ele pela metade assim, ó. Deixa as duas laçadas. Deixa lá pra trás o amarelo e vem para o vermelho. Pega o vermelho, passa por dentro e continua. Quem não entender, volta o vídeo aqui e refaz esse pedacinho aqui. Coloca em câmera lenta. Que vai entender como é que vai ser feito. Vou até o final e vou voltar. Quando chegar aqui, de volta aqui, eu mostro novamente como pra vocês. Chegando de novo aqui ao centro. Falta dois pontinhos pra chegar aqui no vermelho. Então, fazemos esse daqui normal, vermelho. No último, vou fazer ele pela metade. Deixa duas laçadas. Abandona a linha aqui atrás. Pega a cor amarela. Passa por dentro. Agora sim, faz esse ponto aqui em amarelo. Tá? De novo. Vou até o final e volto e mostro como cruzar as linhas aqui, tá? Vou repetir várias vezes até vocês pegarem bem aqui. Vamos. Chegando aqui... Desculpa. Faltando dois pontinhos, tá? Faltando dois. Faz o penúltimo normal. O último, passa a laçada e segura. Abandona a linha amarela. Pega a vermelha. Passa aqui dentro com a vermelha. E agora sim, faz o ponto baixo vermelho. Pronto. É só trabalhar dessa forma... Até o final da carreira aqui de vermelho e volta até o centro. Então, nós vamos agora pra sexta carreira, tá? Nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó... Com as duas cores até o final da saia toda. Só trocando as cores. Trocando de um lado, de outro, de um lado, de outro. Só que a partir da sexta carreira... Nós vamos pra sexta. Aí, nós vamos distribuir... Dez aumentos aqui. Pra ela ficar um pouquinho mais aberta, igual dessa forma aqui, ó. Tá? Então, nós vamos distribuir dez aumentos. Então, vai ser... A carreira toda vai ficar assim. E faz a correntinha pra voltar... E começa, né? Então, vamos fazer cinco pontos baixos, um aumento. Cinco pontos baixos, um aumento. Então... Dois... Três... Quatro... Cinco... E o aumento, que é dois pontos baixos aqui dentro. Tá? É só continuar a carreira toda assim. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E esse aqui é o aumento, que é os dois pontos. Vai ser na parte... Vocês vão contando direto. Quando terminar a vermelha... Conta, continua contando na amarela... E vão dar os dez aumentos. Então, agora nós temos sessenta e quatro pontos aqui em volta. Quando a gente terminar a sexta carreira, teremos setenta e quatro pontos. Tá? Eu vou fazer e volto pra mostrar pra vocês. Terminamos a carreira de aumento. Fizemos os dez... Distribuímos os dez aumentos aqui. Agora, estamos com setenta e quatro. Agora, vamos pra carreira de número sete. Na carreira de número sete, nós não vamos fazer nenhum aumento. Nem a carreira sete e nem a carreira oito. É ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer as duas carreiras. Ponto sobre ponto. Vou marcar aqui, ó. Trabalharei as duas carreiras e volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer duas carreirinhas. Ponto sobre ponto. Aqui no centro, sempre daquele jeito. Trocando as cores. Tá? Vou trabalhar as duas e volto pra mostrar pra vocês. Pronto. As duas carreiras feitas. Fui a carreira todinha até lá no final e voltei. Duas carreiras. Então, eu fiz as sete e a oito. Agora, vamos pra carreira número nove. Vou tirar o marcador. Vamos pra carreira número nove. A nove, nós vamos distribuir mais dez aumentos. E dessa vez vai ser... Seis pontos baixos e um aumento. Seis pontos baixos e um aumento. Seis pontos baixos e um aumento. Chega aqui, troca a cor. E vai até o final da carreira desse jeito, tá? Então, eu vou... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... O próximo é o aumento, que são os dois pontos baixos aqui dentro. E pronto. É só repetir a carreira toda desse jeito. Tá? Eu vou fazer a carreira toda e mostro pra vocês. Fizemos a carreira número nove. Distribuímos mais dez aumentos. Então, a gente tinha setenta e quatro. Agora, nós temos oitenta e quatro. Tá? Agora, vamos pra carreira de número dez. Nós não vamos... A partir daqui, nós não vamos fazer mais nenhum aumento, tá? Vai ser ponto sobre ponto. Eu vou marcar pra vocês esse pedacinho aqui. Vou trabalhar onze carreiras até o finalzinho do vestido. E volto pra mostrar. Tá? Vou marcar aqui, ó. E vou... Vou marcar com a linha branca. A partir daqui, eu vou trabalhar onze carreiras. Como a gente vai e volta, vem e volta, esse ponto não rende muito, tá? Quando é circular, ele rende mais. Ele fica... As onze carreiras fica num tamanho maior. Mas, como é indo e voltando, indo e voltando... Ele acaba encolhendo... Que ele fica um pouco sanfonado, tá vendo? Acaba que ele não rende. Então, eu vou trabalhar as onze carreiras pra gente finalizar aqui o vestido. Lembrando de trocar a linha aqui no centro, né? Inverter, amarelo, vermelho. E eu vou trabalhar as onze carreiras e volto pra mostrar pra vocês. Pronto. Terminamos as onze carreiras. Olha. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze, tá? Agora, vamos fazer a carreira do acabamento, tá? Olha, agora, vamos fazer a carreira do acabamento. Na volta. Vocês notam que aqui, aqui, ó. Eu vou tirar o marcador. Essa pontinha aqui, ó. Olha como ela começa a enrolar. E essa pontinha também. Então, essa carreira do acabamento vai melhorar essa parte. Vai melhorar bastante. O acabamento é essa carreira de ponto baixo aqui em toda a volta, tá? Vocês vão mudando só a cor. Termina essa aqui, muda pro vermelho, vai circulando. Quando terminar o vermelho, começa o amarelo e dá toda a volta. Então, aqui nós vamos fazer da seguinte forma. Terminamos a carreira aqui, né? Carreira número onze, é a carreira que eu te falei. Fiz a carreira número dez até a carreira vinte. Agora, essa carreira aqui, que é a carreira do acabamento. Deixa eu distorcer aqui, que tá tudo torcido. É. Tá. Vamos lá. Ela começa assim, ó. Tá aqui. Nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, só que ao invés de pegar... Nós vamos pegar por cima dessa daqui. Só que vamos fazer ela aqui mais embaixo, tá? Aqui na esquina eu vou fazer dois ponto alto. Aqui em cada, olha... Essa carreira aqui é a última carreira de ponto baixo. E essa aqui é a penúltima. É nessa daqui que nós vamos pegar. Então, vocês vão fazer... Buraquinho por buraquinho aqui, ó. Outro ponto baixo. Puxando aqui... Deixando a linha um pouco frouxa, não muito apertado, tá? Ó. Então, são duas carreiras que nós estamos pegando. E fazendo o ponto baixo. E aí, ele vai ficar mais reforçado. E vai evitar que essa parte aqui se enrole, tá? É só isso aqui. Em cada buraquinho desse aqui, ó... Vocês vão fazendo um ponto baixo. Reforçando aqui a beiradinha do vestido. Eu vou fazer até aqui na cor amarela... Pra trocar de cor e vou mostrar pra vocês. Tá? Vou pausar aqui e volto pra mostrar. Chegando aqui no encontro das linhas. Então, vamos aqui pro último pontinho amarelo. A mesma coisa. Deixa a linha aqui esperando. E pega a cor vermelha. Vai pro próximo pontinho. Tá vendo? Deixamos a amarela esperando lá, né? Só que nós não vamos usar mais essa amarela. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Agora, aqui, a gente corta um pedacinho grande. Finalizamos a amarela. Vamos pegar a agulha. Agulha de tapeçaria. E vamos finalizar esse pontinho aqui. Vou dar uma laçadinha aqui em cima. Abraçar esse ponto aqui. Ficar bem reforçado. Mais um nozinho aqui. E vou arrematar ele aqui por dentro, tá? Ou vou passar ele aqui por dentro. Arrematar ele aqui assim, ó. Arrematar ele aqui, o amarelo. Pronto. Vou cortar. Aqui já... Esse lado aqui já tá finalizado. Aí, vamos. Tá? Vamos trabalhar com a cor vermelha. Até aqui, dá essa volta. Quando chegar aqui, nós vamos pegar, amarrar a linha amarela. Pra continuar aqui. Então, eu vou fazer. Vou trabalhar, tá? Até aqui, ó. Pra você ver como é que eu vou fazer esse cantinho. E mostro pra vocês. Chegando aqui na pontinha. Tá vendo aqui? Esse é o penúltimo buraquinho. Tem o último. Eu não vou... Eu não vou fazer nesse último, não. Vai ficar nesse daqui. Agora, daqui... Eu vou fazer. Mais... Outro ponto baixo no mesmo buraco. Outro. Já vai três. Três, né? Dentro do buraco. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Pra fazer, é ficar redondinho assim. Cinco. Agora, aqui, vamos. Vamos continuar aqui com a vermelha amarela. E a gente já vai... É só embutir, fazer a mesma coisa. Dar um nozinho amarela, embutir ela aqui por dentro, tá? Vou deixar pro final. E aqui, nós vamos continuar. Continuar até aqui. E... Do mesmo jeito que eu fizer esse lado, vocês vão fazer sozinhos esse lado aqui, tá? Vou fazer até aqui, e aí, vocês vão fazer o resto sozinhos. Olha, aqui, na esquininha, vamos fazer um. Dois. Três. E vamos continuar aqui, até chegar aqui. Vão calculando a distância e vão fazendo os pontos baixos. E aí, vocês vão fazendo os pontos baixos. Olha, tá chegando aqui na parte amarela, né, finalzinho. A mesma coisa que a troca de linha, tá, gente? Olha, a última lação, não, não passa, sempre esqueço aqui. Vou cortar aqui, pega a vermelha, sempre deixa as duas laçadinhas aqui, ó, sempre, aí já vem com a outra cor, aí já passa por dentro. Aí, já vem pro próximo pontinho fazendo, ponto baixo, reforçado aqui. Agora, vai e arremata as duas pontinhas aqui, dá o nozinho, cada um passando dentro da sua cor, arremata e continua aqui, tá? Igualzinho nós fizemos desse lado, vocês vão fazer esse lado aqui, vem com a cor vermelha, chega aqui, muda de cor e faz o cantinho aqui, igual eu fiz esse daqui, tá? Igual eu fiz esse. E arremata aqui, depois nós vamos fazer o bolsinho vermelho. Tá? Prontinho, acabamento todo pronto, tá? Olha, esse aqui ficou até mais bonito do que esse daqui. Agora, nós vamos fazer o bolsinho, tá? Esse bolsinho aqui, ó. Tá vendo que tem um bolsinho? Fazer o bolsinho, pregar os botões e fazer essa riatinha aqui. Pra finalizar. Por isso que eu deixei o marcador aqui, pra vocês verem qual que é o direito e qual que é o avesso. Tá? O avesso também tá muito bonito, tá vendo? Mas aí, o lado direito é esse. Olha, ele melhorou aqui essa parte, tá? Mas ainda fica querendo virar. Eu não sei o que fazer pra essa pontinha não virar, tá? Eu já tentei de tudo aqui, mas aí, a hora que eu colocar essa riatinha, ele deve firmar aqui. Tá? Mas tá prontinho. Prontinho o vestidinho. Prontinho o vestidinho. Indo e vindo. Essa pontinha aqui, do início, vocês vão pegar aqui nessa primeira correntinha e passar ela aqui por dentro. Passou. Agora, vai arrematar ela aqui junto com o ponto baixo. Trabalha um pedacinho, arrematando, e depois é só cortar. Eu vou trabalhar as dez carreiras. E vou mostrar pra vocês. Prontinho. Prontinho. Finalizei aqui, dei toda a voltinha. Agora, pro acabamento fica mais bonito aqui em cima, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer uma carreirinha de ponto baixíssimo aqui por cima, da seguinte forma. Pega essa argolinha aqui, enfia a agulha no cantinho e pega essa argolinha e puxa ela por baixo. Pronto. Agora, nós vamos começar a carreira de ponto baixíssimo, tá? Deixa um pouco folgadinho, é só fazer isso aqui, ó. Aí, vai ficar um acabamento melhor aqui por cima. Ponto baixíssimo, puxa. Só isso aqui. Em toda a voltinha. Aqui na esquina é a mesma coisinha. Segue toda a correntinha. O acabamento fica mais bonito. Olha. Tá vendo? Fica um acabamento melhor. E fica mais grossinho aqui, mais reforçado aqui, ó. Então, eu vou fazer em toda a volta e vou arrematar aqui. Chegando no último. O último ponto baixíssimo. Vamos deixar um pedaço grande da linha. Nós vamos pregar no vestido, tá? Só puxar a ponta. Bom, vamos lá pregar o bolsinho. Aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão centralizar de forma aqui. Então, aqui vai ser assim. Um botão amarelo aqui. Um botão verde aqui. O vermelho aqui. E esse o amarelo. Então, aqui vocês vão fazer assim. Centraliza o bolsinho. Porque vocês vão pregar o botão no bolsinho, tá? E aqui vai ficar aqui, mais ou menos, nesse quadrado. No centro desse quadrado. Aqui no centro do quadrado. E aqui, mais ou menos, também no centro. Tá? A mesma distância que você deixar de cá, você deixa de cá. E aqui, a mesma coisa. Então, pra ficar certinho essa parte aqui. O que que nós vamos fazer? Vamos pregar primeiro esse botão aqui, tá? No centro do bolsinho. Então, vamos pregar assim. Eu vou deixar a linha aqui. Nessa parte aqui de dentro. Deixa um pedaço pra amarrar. Eu vou deixar aqui de dentro. Porque aqui no avesso fica bem acabado, tá? Vamos dar uma. Duas. Aliás, duas agora, né? E três. Três laçadinhas. Em todos vai ser assim. Três. Aí, a gente pega aqui, ó. E volta a linha pra cá. Sai aqui de baixo. Tá vendo? Saiu aqui de baixo. Qualquer parte aqui de baixo, tá? Não sendo no mesmo buraquinho que entrou. Tá tudo certo. Ó. Saiu aqui de baixo. Pronto. Agora, é só pegar aqui, ó. E dá um nozinho. Tirar a agulha aqui. E dá dois ou três nozinho bem apertado. Um, dois, três, e cortar as pontinhas. E aqui, não, é só não cortar muito juntinho, tá? Ó. Pronto. Prontinho o botão. Agora, vamos... Com essa ponta aqui, agulha de tapeçaria. centraliza aqui, o botão, o vestidinho. Quem tiver dificuldade, coloca o alfinetinho. Coloca o alfinetinho. Pronto. Tá prontinho pra costurar. Aqui, nós vamos costurar em ponto atrás. Eu chamo de ponto atrás, tá? Deixa eu fazer o acabamento aqui dessa, que eu esqueci de fazer o acabamento aqui da pontinha. É só dar umas duas laçadinhas aqui, é o suficiente. Uma, duas. Então, nós vamos costurar aqui ao lado da correntinha, tá? Bem ao lado aqui, pro lado de dentro. Então, nós vamos colocar. Aqui nesse cantinho, nós vamos passar mais de uma laçadinha pra ficar bem reforçado. Passar uma voltinha. Duas voltinhas, três. Três voltinhas aqui. Nesse cantinho e nesse cantinho. Pronto. O esquema do ponto aqui, o ponto atrás, é assim. Você sai na frente, o ponto lá na frente. Depois, volta a agulha lá atrás. Sai com a agulha lá na frente. Dá um passo lá na frente. Depois, volta um pontinho atrás. Tá? Eu chamo de ponto atrás isso aqui. Vai um pontinho lá na frente. E volta um pontinho lá atrás. Esse ponto serve também pra costurar a peruca do cabelo, tá? Ou qualquer outra parte também. Só isso aqui. Eu vou fazer, vou costurar, fazer a volta toda e volto pra mostrar. Chegando no finalzinho, faz do igual do outro lado, três laçadinhas. Uma. Duas. E o último. Tá bom? Passa a linha pro lado avesso. E vamos dar um nozinho aqui embaixo. E pegar a pontinha e embutir por dentro aqui. Aqui é só embutir pra arrematar. Um trechinho assim, mais ou menos, de dois a três centímetros é o suficiente. Pronto. E aqui é só cortar. Vou pregar mais um botão com vocês, pra mostrar. E os outros vocês vão fazer sozinho. Tirar o marcador. Aqui eu já deixei cada agulha. Cada agulha com a sua cor, né? De linha. Tá? Cada botão será pregado com a sua própria cor de linha. Aqui, você calcula a mesma direção. A mesma direção é daqui, ó. Daqui pra aqui. Daqui pra aqui. Tá? Pronto. Mais ou menos isso aqui. Aí, vamos fazer a mesma coisa. Deixa a linha aqui em cima. Começa aqui de cima, tá? Deixa a ponta aqui. Nós vamos amarrar aqui em cima. Que aí, do lado avesso, fica bem bonitinho. Pronto. Uma laçadinha. Se tiver difícil aqui de passar, vai conseguir. Um. Dois. Três. Laçadinha. Vai pra lá. E sobe novamente aqui. Pra dar um nozinho. Subiu. Pronto. Botão. Pronto. Dá três nozinhos. Bem apertadinho. Botão prontinho. Olha. Fica bem bonitinho aqui. Desse lado. E essa pontinha aqui não vai aparecer. Aí, corta próximo, tá? Deixa. Não muito, né? Pra que não venha desamarrar. Prontinho. Vocês vão costurar... Costurar os outros da mesma forma. Tá? Vou pregar e volto pra mostrar. Vamos lá. Agora, vamos fazer a reatinha. Vocês vão pegar a linha preta. Vamos fazer 40 correntinhas pra essa parte aqui de baixo. E essa parte aqui de cima, 30. Que essa aqui é menor, tá? Então, 40 correntinhas. Deixa um pedaço grande no início. Faz as 40 correntinhas. Faz as 40 correntinhas. Deixa um pedaço maior aqui. Arremata aqui. Pontinha. E agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Mede o centro certinho. Tá? Da linha aqui, ó. O centro. Aí, vocês vão dar... O primeiro nozinho aqui. Vamos lá, ó. Primeiro nozinho. Dessa forma aqui. Primeiro nozinho. Segundo nozinho. Segundo nozinho. Terceiro nozinho. Agora, dá um abraço no botão. Pra que não... Esse lado vai ficar fixo, tá? Pega esse lado. E vamos dar mais três nozinho. Bem firme. Porque aí, não vai sair. Um. Dois. Três. Pronto. Tá amarradinho aqui, ó. Tá amarradinho. Amarradinho desse lado. E agora, é só cortar as pontinhas. Prontinho, tá? E desse lado, sai. Pra vestir na boneca. E desse lado, fica fixo. A mesma coisa, vocês vão fazer aqui. Só que aqui, é mais estreito. Tá vendo? Aqui é mais largo que mais estreito. Você faz trinta... Quarenta correntinhas aqui, trinta correntinhas aqui. Prontinho. Vestidinho prontinho, tá, gente? Ó. Aqui, veste bem nela. Que aqui é... Tira. Tá? Tira. E veste. Tá? Ficou desse jeito aqui. Prontinho. 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 Obrigado.